Boa noite. A notícia entrevista hoje o embaixador Jório Dauster. Ele foi o primeiro negociador da dívida externa brasileira. Traduziu clássicos da literatura e presidiu a Vale logo após a privatização da empresa. Embaixador, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Um grande prazer estar com você, querido. Obrigado. Embaixador, o senhor nasceu em 19 de novembro de 1937, o Dia da Bandeira. Na cidade do Rio de Janeiro. É aquele carioca do tipo nascido e criado? Onde o senhor morou no Rio de Janeiro? Típico. Carioca típico. Pai médico, mãe professora. Nascido na Tijuca. E fiz o clésio militar, todas aquelas coisas. Minha irmã na escola normal. Eu sou aquele da famosa novela daqueles anos lindos do Rio de Janeiro. E mais tarde, então, me mudei para a Copacabana. E aí já é aqui pertinho de onde estamos hoje, num belo lugar. E essa praia já mudou um pouco a minha vida. E depois, mais tarde, entrei para o Itamaraty e aí virei um homem do mundo. E o que faziam os seus pais? Quantos irmãos o senhor tem? Meu pai médico e minha mãe professora. Ela era uma catedrática de filosofia na escola normal. Ensinava as professoras. Inclusive, uma das minhas irmãs, a mais velha, é doutora, professora da PUC. Mas tendo estudado lá também. Tenho mais duas irmãs e tenho um belíssimo irmão. É uma família grande, tipicamente carioca. E quais são as memórias mais marcantes que o senhor tem, assim, da sua adolescência e da sua juventude no Rio de Janeiro? Eu era, nos anos de final de clésio militar, eu comecei sendo um grande aluno, dos primeiros. E depois, felizmente, fui abandonando essas notas. E cheguei a ser um excelente jogador de sinuca. E eu passava a maior parte das minhas noites jogando sinuca semiprofissional. Naquela época, quando eu era magro, me chamavam de macarrão. Eu jogava, agora tem um outro macarrão que não vale a pena mencionar. Mas eu me diverti muito também nas minhas sinuca. E vivi muito aquela boemia do Rio, com essa coisa de jogar sinuca, a noite do Rio de Janeiro? Isso já foi mais tarde aqui em Copacabana. Aí um violãozinho, alguma coisa, uma praia. Mas era um outro Brasil. Era um outro mundo. Era um mundo pré-drogra. Então, nós tínhamos as festinhas super gostosas, simpáticas. Mas, no máximo, era aquele Cuba Libre. E todo mundo, no dia seguinte, estava inteiro. O que levou o senhor a seguir a carreira diplomática? Eu tive uma sorte. A minha irmã casou com um diplomata, Luiz Paulo Lindenberg, 7. E ele foi servir um Washington. E eu estava assim, meio que sem saber bem o que fazia, tendo entrado para a faculdade de Direito, um pouco, tipo, malombrando, usando t-shirt e calça, calça ali, sem muito saber o que fazer. E ela disse, por que você não vem passar um ano aqui? E este ano mudou a minha vida. Porque aí eu gostei do que eu vi lá. Achei que era interessante. Comecei a estudar mais sério. E ao voltar, fiz o exame para o Rio Branco. E estou aqui. E como é que começou a sua carreira de tradutor? Essa é outra história interessante. Eu, nos Estados Unidos, conheci o J.D. Salinger e o famoso apanhador do campo CETEI, The Catcher in the Rye. E ao voltar, eu resolvi que adoraria traduzir aquele livro. Sempre gostei de literatura. E encontrei um colega meu, também de Itamaraty, que conversando, disse que também queria traduzir um único livro. E era, obviamente, o mesmo. Começamos e aí descobrimos que havia um outro colega que também queria traduzir esse livro. Fizemos um trabalho muito interessante, A Seis Mãos. E a partir daí, eu me viciei e continuo a traduzir até hoje. Até ontem de noite eu estava traduzindo. Estava traduzindo o quê? Agora Ian McEwan, que talvez seja o maior escritor vivo de língua inglesa. Recentemente traduzi o outro, que é o Philip Ross. Mas eu tenho 12 livros do Nabokov, traduzi todos os do Sérgio. Inclusive Molita, não é isso? Inclusive Molita. Então, para mim, a tradução virou a minha nave espacial. Quer dizer, eu, quando não tenho nada de especial para fazer, eu entro na minha nave e em cinco minutos eu estou num outro mundo maravilhoso. Para mim é uma grande fuga. E traduz sempre do inglês para o português ou de outras línguas também? Sim, só do inglês. Só do inglês. Mas quantas línguas o senhor fala? Não, falar mal, eu ainda falo francês e espanhol. Bem inglês, fala muito bem. Eu não falo bem inglês, eu sei muito inglês. Embaixador, quanto tempo o senhor leva numa tradução? Ou não tem... Não, eu não aceito prazo. Não aceita prazo. Eu tenho a companhia das letras que vem trabalhando há muitos anos e eles reconhecem, então, que para fazer o tipo de trabalho que eu faço, repassando três, quatro vezes, eu namoro o livro e o autor. Então, não pode ser... Porque também não é uma profissão. Muito mal paga. E o critério para escolher a obra é esse? É da paixão pelo livro? Traduz o que gosta? Eles me oferecem e eu aceito ou não. O Holden Kalf, o personagem principal do Apanhador no Campo de Centeio, ele retrata ali a angústia adolescente, tem um comportamento contra a hipocrisia adulta. O senhor falou que usava camiseta branca, calça ali, tipo Marlon Brando, né? Mas quem não se reconheceu nele? Usasse ou não o t-shirt, a camiseta branca? Eu acho que todo adolescente teve um momento de crise, de saber que ia ter que enfrentar o mundo adulto, com uma série de regras que sempre parecem hipócritas, parecem forçadas. Então, não é à toa que o livro é o segundo depois da Bíblia no mundo todo, porque ele corresponde a uma realidade de todas as pessoas. E tem algum livro que o senhor gostaria de traduzir ainda, uma obra assim que... Não, os Nabokov todos, quer dizer, o Salinger só permitiu a publicação de quatro. Eu traduzi três, se esse quarto ficar na minha mão, eu completo o Salinger. 100% de aproveitamento ali. Embaixador, uma boa tradução, ela deve buscar ao máximo a literalidade? Ou o tradutor pode ter uma liberdade para fazer adaptações, expressões idiomáticas, gírias? Como é que o senhor avalia essa questão? É uma discussão infinita, quer dizer, há escolas e há métodos de tradução. Eu sou favorável ao máximo de fidelidade ao texto, é o respeito ao autor. Agora, é evidente que a boa tradução é aquela em que você não sente que você está lendo alguma coisa que foi trazida à força para o seu idioma. Quer dizer, quando ela é bem feita, você acha até que ela foi escrita em português. Em português. Eu espero que algumas das coisas que eu tenha feito, as melhores, possam transmitir essa ideia ao leitor. E a tradução, por mais bem feita que ela seja, ela pode, ela não fica um pouco aquém do original? Não é sempre melhor ler Shakespeare em inglês, Proust em francês? Ou dá para... Eu acho que se a pessoa puder chegar lá, o faça. Mas quantos podem? E às vezes tem até um certo conhecimento de inglês. Mas para poder apreciar uma obra complexa como Nabokov, que é um orívis, quer dizer, cada palavra é escolhida, ele precisa conhecer muito bem o inglês para poder derivar todo o prazer. Nesses casos, e apenas nesses casos, a tradução eu acho que é a melhor saída. É a melhor saída, é mais fácil. E dos autores brasileiros, o senhor tem preferência por algum? Olha, eu leio mais, para ser honesto, eu leio mais literatura estrangeira do que brasileira. E agora, dos brasileiros, evidente, fica aquele troço de concurso de beleza. Mas para mim, o melhor de todos foi Guimarães, dos mais recentes, dos que eu ainda pude conviver com. Que era colega até do Itamarati. Era colega do Guimarães do Itamarati, né? E eu acho que o Guimarães realmente trouxe uma força de linguagem extraordinária. Isso tocou num ponto muito interessante, Guimarães Rosas, realmente maravilhoso. E Grande Sertão Veredas. É possível traduzir um livro como Grande Sertão? Socorreram muito, né? Agora, ele ajudava. Como ele era também um linguista, ele conhecia muito, ele teve uma sorte que eu não tive. Primeiro que o Silent Hill não fala com ninguém. E o Nabokov, quando eu realmente cheguei nas traduções dele, já era um ídolo e depois morreu. Então, eu não tive essa possibilidade de escrever uma cartinha e pedir ajuda do autor. O Guimarães deu tremenda ajuda a todos os seus tradutores. Deu tremendas dicas para as traduções, né? Ele tinha maior paciência, recebia cartas imensas. É uma coisa maravilhosa. Aí, quando você pode criar esse tipo de relacionamento com o autor, aí eu não tive essa sorte. E, embaixador, o senhor acredita em Deus? Não. Por quê? Não sei, nunca precisei. Sempre foi assim? Eu sou um ateu absoluto. Desde a infância, como é que é isso? Desde a infância. A minha mãe era uma pessoa que tinha, meu pai também, o Espírito Santo, etc. Eram católicos, mas sem comparecer à igreja. Mas eram, se diriam católicos. Eu fui batizado, fui crismado, casei na igreja, batizei meus filhos. Eu não tenho o menor problema, mas não tenho a crença. É muito difícil um ateu convicto admitir essa convicção firmemente. Até porque muitos dizem que viveram momentos de dúvida em determinadas fases da vida. De repente, um grande problema pessoal. O senhor nunca passou por isso? Não. Está bem resolvido na sua cabeça? Está muito bem resolvido. E sempre deixando a abertura para tudo. Mas o importante é esse. Quer dizer, se amanhã você me entrevistar e ainda outra vez, se tiver essa oportunidade da minha vida e perguntar outra vez, eu disser, bom, me converti. E eu não terei o menor problema de dizer isso a você. E é admirável. O senhor está em boa forma aí aos 72 anos. Sei que o senhor gosta de jogar tênis. Além de praticar esporte, como é que cuida da saúde? Eu não faço nada mais do que tomar um uísque, pelo menos, uma vez por dia, pelo menos. Isso é muito importante. Cowboy ou no gelo? Não, não, no gelo. No gelo, né? Cowboy ou no gelo? Agora, isso é fundamental. E gostar da vida? Se você não gostar muito da vida, ela não vai gostar nada de você. E aí, tudo vai embora. Ou seja, eu acho que é, primeiro, eu como pouco. Bebo mais do que como. E tem alguma restrição alimentar, algum tipo de comida? Não, não tem nada. Come de tudo, mas come pouco. Pouco. Nunca repetindo. E aí, acordar todo dia e olhar para fora e assar, alguma coisa vai aparecer nesse dia que vai me acrescentar. Então, e acrescenta. A cada dia eu tenho mais uma aventura, hoje, de negócio, ou intelectual, ou um convite. Estar aqui hoje, para mim, é um estímulo intelectual. E estar de bem com a vida é importante mesmo. Gostar da vida é muito importante. Algum hábito ou mania arraigada que o senhor tenha, fora a tradução, o tênis? Não, felizmente, eu consegui parar de fumar. Mudou a minha vida. Fumou durante quanto tempo? Quarenta anos. Fumou bastante. Fumou bastante. O senhor já compôs uma marchinha de carnaval também, a Marcha do Peru. Como é que é essa marcha? Como é que é a letra da marchinha embaixadora? E por que resolveu compor a marcha de carnaval? Porque eu gosto muito de carnaval. E achei que carnaval, o espírito final do carnaval estava na marcha. A marcha é uma crônica. A boa marcha é uma crônica, uma piada, que representa o espírito realmente carioca. E como durante muitos anos eu brinquei carnaval, quando se desusava até essa expressão, hoje é meio ridícula, ficou na minha cabeça. Eu, nas horas vagas, faço umas composiçõesinhas, eu toco muito mal, tocava muito mal o violão, não conheço nada de música, toco de ouvido, toco um pouco de teclado, e aí sai uma marchinha de vez em quando, sai uma canção. E como é que é a marcha do Peru? Como é que é a letra? A marcha diz o seguinte, quero silêncio nesse galinheiro agora, ou põe o Peru para fora. Que é tipicamente carioca. Tipicamente carioca. E alguma outra canção que o senhor compõe? Que tipo de música que é? É bossa nova? É samba? É só marcha? Eu tenho outras canções, eu tenho uma grande frustração. Eu tenho uma canção que eu fiz, enquanto eu fazia, eu ouvia o Roberto Carlos cantar. E é impossível chegar a ele para apresentar a música. Então, talvez vá morrer com essa frustração, que deve ser de alguns milhões de autores por aí, que fizeram uma música pensando no rei e não conseguem enxergar a ele. E qual é o tema da música? Como é que ela se chama? Você lembra de algum trecho dela? Chama-se Palavras Certas. É um hino ao amor. E nunca apresentou para o Roberto? É impossível. Por quê? Ninguém chega lá. Ninguém chega lá? Vamos aproveitar esse programa para apresentar uma sugestão para o Roberto Carlos. Ouvir a letra aí. Conhecer a letra do embaixador. A letra e música do embaixador Jório Dalser. Pronto, está aí. Boa, embaixador. Eu te convido para a gravação. Boa, será um prazer. É um prazer. Embaixador, eu queria agora falar um pouquinho de política externa. Você trabalhou como diplomata em diversos países. Tem uma carreira muito importante e muito reconhecida. Quais foram as suas experiências mais marcantes, mais importantes? Eu fui um diplomata um pouco sugêneres. Eu não fui aquele chamado punho de renda. A maior parte da minha carreira até foi feita, em momentos principais, fora do Itamaraty. Eu fui um negociador em área comercial praticamente desde que cheguei. Durante muitos anos eu fui o homem café do Brasil nas negociações internacionais, produtos de base. Trabalhou no IBC, o antigo Instituto Brasileiro do Café. E depois eu cheguei a ser presidente do IBC. E, portanto, isso é uma coisa que escapa a carreira. Eu fui também, durante o tempo da Revolução, eu fui perseguido realmente. Naquela época eu fiquei muito marginalizado. E trabalhei no INPI, na criação do Instituto Nacional de Política Industrial. Depois tive essa experiência no IBC, que foi extraordinária. E mais tarde fui o negociador da dívida. A dívida externa brasileira, não é isso? A dívida externa brasileira. Começou no governo Sarney isso? É, isso foi... Não, o Sarney foi a moratória. Foi a moratória. Aí foram aqueles anos de moratória, o Brasil não pagava nem juros. E eu fui escolhido pelo Collor para ser o primeiro negociador profissional. Porque o Brasil mandava erradamente o seu ministro da fazenda fazer a negociação. Ele tomava um tapa na partida e acabava a negociação. Impossível. Então, o primeiro negociador, digamos, profissional, com o cargo específico de negociação, fui eu. Para arrumar ali aquela coisa da bagunça da moratória. Para tentar sair da moratória. Sair da moratória. Porque o Brasil era um país párea. Eu, do ponto de vista ideológico, acho que aquela dívida externa é um crime contra o Brasil e foi um crime contra todos os países de desenvolvimento que foram conduzidos àquela situação. Isso é uma conversa para 500 horas. Por causa da crise do petróleo, da dependência? A dívida era muito maior do que deveria ser, o senhor acha? Não necessariamente isso, mas toda a situação internacional que levou aqueles países a absorverem os petrodólares que foram criados com aquela crise e que não tinham uso no centro e assinavam contratos, inclusive porque eram ditaduras militares, supostamente com juros negativos e depois um dia tiveram que enfrentar as suas populações, 20 anos de pobreza para pagar aquela dívida. Mas teve que pagar. Então, eu fui um negociador contra a ideologicamente pequena. Mas na prática, resolveu comercialmente a questão, financeiramente a questão. O país precisava sair daquilo e o mundo é o mundo, você negocia o que você pode. E resolveu como? Como é que ficou assim? Se acertou, ele tem uma dívida tal e esses papéis passam a ter determinado valor? Explica um pouco para a gente didaticamente o que é isso. O Brasil, de todos os países de desenvolvimento, grande, foi o único que parou de pagar juros também. Dizendo que era por razões ideológicas, não era não, porque não tinha um tostão em caixa. Quebrou mesmo. Quebrou. Quebrou. O tempo Sarney e o Collor, obviamente, sabia que precisava tentar naqueles primeiros meses em que ele ia matar o tigre com um tiro, etc. A negociação da dívida também. A única maneira de fazer aquilo era em Nova Iorque, tendo que encarar todo o sistema bancário internacional, que odiava o Brasil, porque a Argentina pagava juros, o México pagava juros, a Venezuela pagava juros. E a negociação inicial, que foi a que eu conduzi, foi para acertar esses juros atrasados. E depois eu passei o bastão para o Malan, que terminou a negociação do estoque de capital. O Pedro Malan, que viria a ser presidente do Banco Central durante o Plano Real e ministro da Fazenda do governo, Fernando Henrique Cardoso. Um homem extraordinário. Um grande ministro da Fazenda. Um grande amigo. Embaixador, na sua opinião, a política externa do governo Lula é acertada, é equivocada? Nas grandes linhas, eu não queria nada. No dia a dia, nas declarações até do próprio presidente, algumas são infelizes. Ou seja, eu não estou aqui porque eu não tenho nem mandato para fazer esse tipo de visão do cotidiano. Mas nas grandes linhas, o Brasil está inteiramente correto. A política externa é muito criticada por ter um certo pragmatismo ali, que a deixa cega para algumas coisas, como fazer concessões demais a ditadores, tentar assim obter apoio de alguns países da chamada periferia mundial para sua pretensão de ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil perdeu algumas disputas internacionais por cargos em alguns organismos fazendo essa política. Essa crítica de tolerância do Lula com ditadores é acertada, na sua opinião? Não. Por quê? A política externa, você escolhe família? Não. Raramente a gente não tem na família aquela tia louca, o irmão drogado. É a família. Você não escolhe os seus parceiros internacionais. A situação mundial te apresenta o que existe ali. Você tem que conviver com os governos como constituídos. O erro é quando você, presidente da República ou até o ministro de Estado, faz comentários, a meu juízo, sobre aquela realidade do outro país. Quer dizer, eu dizer que eu sou favorável ao regime, que eu gosto, que ele é bom ou mal... Isso é uma partida em eleições internas. Algumas vezes eu jamais faria isso. Eu acho que você tem que dizer assim, eu convivo com aquele que está ali, porque ele está representando o país naquele momento. E todos fazem isso. Se os Estados Unidos não fossem conversar com a China por razões de direitos humanos, onde é que o mundo estaria? Ou seja, às vezes se cobra que existe uma hipocrisia, porque a política externa também é política interna. Num ano eleitoral, há uma leitura muito, digamos, carimbada da política externa. Então, é porque eu sou contra ou a favor de Lula, que isso não é meu problema. Eu estou olhando a questão de longo prazo. No longo prazo, você tem que conviver com a realidade dos países que estão ali. Embaixador, vou pedir licença ao senhor no minuto. A notícia volta daqui a pouco com o Jólio Dauster.